De manhã cedinho eu salto do ninho e vou para a paragem De bandolete à espera do sete, mas não pela viagem Eu bem que não queria, mas um certo dia eu vi o passar E o meu peito cético por um pica de elétrico voltou a sonhar Ninguém acredita no estado em que fica o meu coração Quando o sete me apanha até acho que a senha me salta da mão Pois a carreira desta vida vai Mais nada me dá a pica que o pica do sete me dá Mais nada me dá a pica que o pica do sete me dá Tchau! Tchau! Tchau!